O Litoral Tuo hoje veio aqui na maior loja de informática da cidade. Realmente, quando eu falo que é a maior, é a maior mesmo. E aqui você encontra tudo, tudo que você quiser de informática, você encontra aqui na online. Daqui a pouco nós vamos falar uma novidade para vocês. Olha, poucas pessoas, loja nenhuma aqui em Peruíbe tem, é novidade. Outra coisa, espaço, você vai falar assim, ai meu espaço é pequeno. Com esse produto que eu vou mostrar que tem na online, com essa promoção, vocês tem que vir correndo, porque realmente é uma novidade, assim que é coisa de louco. Agora, atenção, atenção, vocês que gostam de informática, vocês que querem novidade, vocês que tem problema de espaço, olha o que a online trouxe para vocês. Gente, presta atenção nisso aqui. É que, Ezio, fala um pouquinho dessa maravilha que você trouxe aqui para online. Como você mesmo falou, a gente está sempre buscando bastante novidade no ramo da informática. O All in One já não é uma novidade, porque bastante lojas já tem, bastantes marcas já tem, a OC, a HP já tem os All in One dela. Aqui a gente está com o All in One da RCA, que é representado aqui no Brasil pela Space BR. O diferencial desse All in One aqui é o quê? É o custo-benefício. Além de ter tudo que os outros têm, ele tem um diferencial, ele é TV. Vem aqui com, até com controle remoto, né? Então, já vem com webcam 1.3, HD de 320, monitor de 18.5, que é uma tela considerável, tamanho muito bom. E a redução de espaço, para quem não sabe o que é o All in One, quer dizer tudo em um, né? Já é um computador acoplado na mesma tela. Vem com gravador de DVD, webcam, como já foi dito, memória de 2 GB. O teclado mini, ocupando poucos espaços, com o mouse também, aqui um mouse bastante ergonômico, que ocupa pouco espaço. E o design, também, que é um design muito bacana, numa cor acinzentada, com teclado cinza com branco, que dá um design muito bacana. O diferencial desse aparelho também é que vem com Bluetooth, né? O Bluetooth é muito legal, você está conectando aparelhos, né, teu celular, fones de ouvido, igual esse da Philips, que eu tenho aqui no meu pescoço. Muito bacana, com diferencial. Esse aparelho está sendo ofertado por R$ 1.199,80 à vista, né? Está com 7% de desconto. Para cliente litoral, shopping, joga esse desconto para 10%. Se vir aqui e falar que viu comercial na TV. A vantagem desse computador aqui, para quem tem um escritório, um consultório médico, né? Um escritório de advocacia, é outra coisa você colocar um all-in-one na sua mesa, né? É uma coisa muito bem apresentável. Exatamente, e fica aí a dica, essa dica, assim, de final de ano. Você que quer deixar seu escritório, seu consultório mais moderno, sem aquelas famosas CPU, que são boas também, que aqui o Ezio tem todas. Mas olha essa dica, gente, por R$ 1.199,80, uma máquina dessa aqui, olha, é só online mesmo, é só o Ezio mesmo. E um desconto mais especial, ainda você vai ganhar nesse fone aqui, que é uma novidade, é um novo lançamento da Philips. Esse fone de ouvido aqui, Bluetooth, muito bacana. Gente, é maravilha, eu testei. Muito bom, né? Então, você pode usar na sua TV, no seu celular e nesse all-in-one aqui, que a gente vende aqui na loja. Você pode usar esse fone de ouvido, que é muito bacana, qualidade de áudio, incomparável, produto Philips. Primeira qualidade, desconto nesse fone, 10%. Para você, cliente Litoral Shop, dobrado, 20% de desconto. Se você for comprar o all-in-one, né? For levar o fone também, em vez de ter 10%, vai ter 20% de desconto à vista. No fone de ouvido. Ezio, mas qual o endereço e o seu telefone, Ezio? O próximo vídeo fica na Avenida Padronichita, número 1638, loja 1, em frente à Torre da Vivo. Certo? Não tem como errar. Do lado do taxivão, do lado do Poço Ipiranga, em frente à Vivo, antiga telefônica. Fala o telefone, repito. 34536331. Essa, essa é a loja, essa é a número informática, né, Ezio? Por isso que vocês têm que vir para cá. Venham! Venham!